Fala galerinha Opa, nossa Eu tava falando com o microfone pra cima Ai Bom, fala galerinha Beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo De Harry Potter e a Pedra Filosofal Dessa vez estamos no décimo segundo episódio Meu Deus, eu tô falando com o microfone pra cima Nem sei se vocês devem ter ouvido Ai, vocês devem estar ouvindo um som de aspirador É que minha mãe tá limpando a casa, tá? Então não se incomodem Ou tentem não se incomodar, tá? É, vamos continuar de onde a gente... Nossa Vamos continuar de onde a gente continuou Paramos aqui, né? Eita Vamos ver isso Ah, tá, é Nossa, tinha que esquecer essas coisas aqui Ai, é verdade Que isso Nossa, que alto Que bugado Meu Deus do céu Tá um pouco bugado ainda, mas tá... Dá pra... Nossa, essa chocolate é o que eu preciso Incêndio 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 Eita, bate no meu cabelo sem querer, esse vídeo tá cheio de sapo, meu deus. Ah tá, já entendi, ah não, não era, eu pensei que tinha que levar pra lá pra subir em cima desses dois coisas. Ai nossa faz tempo que a gente não vê uma figura de bruxas e bruxos famosos. Acho que a última vez foi a dois episódios atrás. Nada. Nossa, mas quanto sapo velho, nossa já é o título do vídeo, quanto sapo. Nossa, pra mim era raro eu achar um em cada vídeo, agora eu achei que curei já. O que é que eu posso iluminar? É muito sapo. Incêndio! Mas acho que eu já pus o título do time de aproveitar. O que é que é isso? O que é que é isso? Acho que é a janela. Ou visão bonita. Ah tá, eu acho que tem uma arca lá em cima, graças ao bom do jogo da praça. antes de apertar aqui eu vou pegar vai, tem cartinha, tem cartinha, tem cartinha nunca tem cartinha, meu deus eu quero uma cartinha nossa, nem mais um sapo é, de todos os vídeos vocês já devem estar vendo quanto sapo vai ser muito difícil descer isso aqui com o pulo automático eu não posso chegar até a borda não, é livre é livre pra salvar mas não, não vou salvar porque tipo, a gente começou daquele outro lado pra acabar aqui seria seria a maldade crueldade né crueldade incêndio 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 por enquanto Edgar Stroggler 1703 e 1798 morreu com 95 anos quero viver bem em torno do bisbilioscópio já ouvi esse nome que agora eu esqueci o que que é nossa coitada da acho que é lufa lufa o nome deles 57 pontos coitados vamos pra cá não é pra lá se quando eu subir aqui eu não tava pra lá e aqui que é perto da saída não 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 será que a gente terminou parabéns senhor Potter você completou seu desafio você juntou todas as estrelas de desafio 20 pontos para a grifinória agora pode ir conseguimos todas as estrelas com a bola